Em meio aos treinamentos da Asa Sorriso, os atletas fizeram uma pausa para receber um ícone do atletismo acadêmico norte-americano. Desta vez, a personagem é muito mais familiar de que muitos que já passaram por ali, contando suas histórias inspiradoras. Mirielle Stiley partiu para os Estados Unidos no ano passado para representar o atletismo acadêmico e voltou após seis meses. O estilo ainda é o mesmo. E o português? Eu achava que não seria possível isso acontecer, sabe? É a minha primeira língua e eu achei que não fosse possível, basicamente, não esquecer do português, mas ter um pouco de dificuldade em entender. E assim que eu cheguei no aeroporto e eu ia pedir almoço ou conversar com as pessoas, eu senti um pouco de dificuldade em processar o que as pessoas estavam me falando e eu achei bastante engraçado. Mirielle volta de uma experiência mais que positiva. Ela conquistou marcas que superaram os recordes da instituição onde ganhou a bolsa em menos de seis meses. Motivo de orgulho para a equipe e o treinador. A Mirielle está no caminho olímpico, né? A Mirielle já vem desde quando ela iniciou a sua carreira esportiva, com oito anos de idade, posteriormente, quando ela começou a conhecer o atletismo de verdade, que ela começou a competir. Ela foi campeã mirim, ela foi campeã sub-18, ela foi campeã sub-20 e foi campeã adulta. Então, ela está no caminho, sim. Ela é uma atleta com condições de ir no próximo ciclo olímpico, que é Tóquio, o ano que vem, buscar uma vaga para as Olimpíadas. Tanto que ela está com esse pensamento, nós temos conversado bastante com ela e um dos objetivos dela como atleta é buscar o índice para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Eu consegui quebrar o recorde da universidade na temporada indoor e na temporada outdoor. Na indoor eu cheguei a bater duas vezes, que eu bati o recorde anterior e em seguida eu bati o meu próprio recorde na outra competição. E na outdoor eu cheguei a bater o recorde três vezes, que eu quebrei o recorde anterior e fui quebrando o meu próprio recorde em outras competições. Para simplificar, as competições indoor acontecem sobre pista coberta e outdoor são aquelas com a pista ao ar livre. A visita de Miriele também serviu para rever as colegas, que competiram recentemente na Colômbia. Neris Nélia voltou com a medalha de prata no salto triplo, mesmo não vindo de uma boa fase. A atleta, que já representou o Brasil na Croácia e voltou campeã, tem enfrentado problemas de saúde e um princípio de lesão. Confesso que não foi o resultado que eu esperava, mas eu fiquei contente pela prata e ia trabalhar mais para buscar melhores resultados.